O personagem bíblico de hoje é Caim com o tema O perdão pleno estar disponível Dentre suas outras distinções, Caim é o primeiro a oferecer ao mundo uma frase inesquecível Essas famosas palavras vieram assim uma forma de desculpa Desrespeitos pelos entes queridos e completa mentira Sendo um homem difícil, forte e impetuoso Caim desprezava a fraqueza e tinha pouca paciência com aqueles cujo trabalho julgava inferior Ele deu pouca consideração a Deus Independente e determinado, não temia a perder um tempo quando sabia que tinha sido atingido Depois que Caim assassinou Abel, Deus colocou-lhe uma marca Era uma marca para manter os arruaceiros longe dele Mas também era um lembrete de que Deus ainda se preocupava com o pior dos criminosos A história de Caim nos ensina a nunca desistir de ninguém O amor e a misericórdia de Deus alcança as pessoas que não os merecem Cujas personalidades são endurecidas e resistentes Deus nunca desiste de ninguém Quando você tiver oportunidades para ajudar pessoas difíceis Lembre-se de que Deus foi misericordioso com Caim Se você for um prisioneiro ou um ex-condenado Lembre-se que o primeiro criminoso continuou sob o cuidado de Deus Se você é uma vítima de crime Mesmo sendo difícil Deixe Deus realizar o julgamento e decidir a sentença De forma que seu coração esteja livre para perdoar e viver de novo Deus controla as mais tristes e desesperadas circunstâncias E mantém-nos sob seu vigilante cuidado Se você é novo no canal e ainda não sabe como se inscrever Clique no botãozinho vermelho e se inscreva e você já estará inscrito Clique também nesse sininho caso você esteja vendo pelo celular Para que você possa vir a ser notificado de quando sair vídeos novos no canal Fique com Deus e que Deus possa abençoar a sua vida